Então, galera, a gente tá fazendo mais um episódio aqui da série de Magos E a gente só tá fazendo o que vocês pediam Então, pode deixar o like aí que vocês estão sendo obrigados E eu tenho um desafio do like A gente tem que dar com o dedinho em 3 segundos Duvido se vocês conseguem E compartilhem pra todos os seus amigos Pra vocês assistirem o nosso vídeo 1, 2, 3 Deixou o like com o dedinho Então, vamos lá Finalmente cheguei No ponto de encontro Oi, qual foi a emergência que você disse? Qual foi a emergência? Ele tá indo no meu carro A gente não vai pegar nada Não, mãe! Não, mãe! 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 Só se ele voasse Ele não tá convidado com o pomerando, Joaquim Só não põe esse vídeo, por favor, tá bom? Ah, não, Kim! Não começa, vai! 1 Eu vou chorar, então Nem chore! Tchau, Kim! Tchau, Kim! Tchau, Kim! Tchau, Shin! Tchau, Tchau!